Eu vim aqui nessa empresa que tem mais de 300 funcionários, com certeza vai ter um estagiário para conversar comigo. Vamos lá ver? Jan, esse é o seu primeiro emprego? Não, já é o meu segundo estágio da faculdade, já na área de Direito. E o que você faz aqui? Bom, aqui eu trabalho na parte mais jurídica e empresarial, né? Diferente de um escritório de advocacia, por exemplo, que lida com o conflito concreto. Agora você é estagiário, né? Qual que é a diferença de estagiário para um funcionário? Bom, primeiro é a finalidade, né? A finalidade do estágio é você se preparar para o mercado de trabalho. Isso é muito importante porque no dia a dia você acaba lidando com situações que só lidariam na prática, na verdade, né? Então você já se prepara para esse possível emprego, que a pretensão de todo estagiário é trabalhar onde você estagia. Agora, Jan, tem muitos estudantes que estão procurando o primeiro estágio para fazer, para ganhar experiência no mercado de trabalho. Dá uma dica, como que você conseguiu? Bom, primeiramente você tem que ter a vontade disso, né? Muita gente tem vontade de estagiar, mas não entrega currículo. Quando vai numa entrevista não se mostra interessado em aprender e sim em ganhar. Estágio não serve para isso. Estágio serve realmente para aprender. E você tem que demonstrar isso para o seu entrevistador e para a empresa que você estagia, porque isso é essencial para todo estagiário. O Jan é outro estagiário também da mesma empresa, né? Quanto tempo que você já está trabalhando nessa função? Faz um pouquinho mais de um ano que eu estou aqui na empresa. E está legal? Você está gostando? Sim, estou gostando. Para mim, acredito que é algo muito importante, não tanto por causa do curso, da experiência, mas como pessoa. Você aprende a conviver com outras pessoas, a respeitar o convívio do dia a dia, a rotina. Acho que isso é importante. Uma dica muito boa para ser inserido no mercado de trabalho é ter experiência. E o estágio é uma ótima forma de ter a primeira experiência, né Bruna? Isso mesmo. Depois o estagiário entra na empresa para aprender e para começar a ter essa experiência prática mesmo, que é muito diferente da teoria que aprende na faculdade. Tem possibilidade de crescimento na empresa? Sim. As empresas, a maioria das empresas sempre preferem contratar já uma pessoa que está dentro da empresa, que já conhece as políticas da empresa, já conhece as práticas da empresa, do que às vezes você contratar uma pessoa de fora. Nessa empresa, tem algum exemplo disso? É o meu exemplo. E você? Sim. Eu comecei como estagiária aqui no RH e assim que eu terminei a faculdade já veio a proposta para a contratação. E no RH, então, o que você analisa para um candidato a uma vaga de estágio? Olha, hoje a gente busca muito pessoas atualizadas, pessoas interessadas, pessoas que estão buscando conhecimento, né? Então, é muito importante fazer cursos de informática, cursos de idioma. E é isso, sempre está se atualizando, buscando conhecimento. Música Música Música